Eu sei que você está muito revoltado, eu também estou, por isso que eu sou candidato a prefeito de Manaus. Você está revoltado porque você anda com medo em Manaus. Se você pega um ônibus, a chance de você roubar é muito grande. Você tem medo de ficar nas nossas paradas. Se você quer um prefeito que tem força, que tem coragem para enfrentar esse sistema, para enfrentar esses criminosos, você tem que votar a 22. Eu sei que você está revoltado com o sistema de saúde, vendo a sua mãe, vendo você precisando acordar de madrugada para ter acesso a uma consulta. Se você quer um choque de gestão na saúde de Manaus, alguém que tem experiência, você tem que votar a 22. Se você quer escolas cívico-militares, você quer creche para o seu filho, nós vamos fazer parceria público-privada, uma gestão moderna, você precisa votar a 22. Se você apoia o presidente Bolsonaro, se está no seu coração Deus, pátria, família e liberdade, você precisa votar a 22. Vem com a gente, é capitão Alberto Neto e professora Maria do Carmo.